O Brasil e o mundo já sabiam da farsa jurídica que levou o presidente Lula a ser um preso político. O objetivo era simplesmente tirá-lo da eleição para que Bolsonaro incendiário pudesse ocupar o principal cargo da República. A cada revelação dos vazamentos, da vaza jato, fica mais evidente ainda o absurdo desse processo. Já está comprovada que a farsa judicial começou a tirar uma denúncia de São Paulo para os porões da República de Curitiba. E agora fica evidente que esses senhores tinham ódio de classe contra o presidente Lula, ódio contra os pobres, ódio da elite brasileira contra aqueles que ousam sair da senzala. Eles tripudiaram da morte de Dona Marisa, tripudiaram da morte do neto do presidente Lula. Fizeram o que é de pior que um ser humano pode fazer com sofrimento à lei. Eles não têm mais nenhuma legitimidade de continuar exercendo essas funções de controle. Armaram para se locupletar financeiramente. Tentaram criar uma fundação privada para botar no bolso bilhões de reais que são do povo brasileiro. Forjaram o processo judicial. Fizeram o que há de pior que um promotor ou um juiz pode fazer nesse país. Temos ainda esperança, presidente, não só que o presidente Lula vai ser libertado, quanto esses senhores vão para a cadeia. Porque quem faz fraude judicial, quem falsifica o processo, quem monitora advogados ilegalmente, a lista de crimes é muito grande que esses senhores cometeram. Felizmente, como diz o dito popular, é mais fácil pegar o mentiroso do que o coxo. E as mentiras estão sendo todas denunciadas e a vaza jato está prestando grande serviço. Obrigado, deputado Jorge Sola. Passo a palavra.